Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um React aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Braddock Show. Já chega amassando aquele dedão no like e se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, botão aí abaixo inscrito. Inscreva-se e quero falar de um vídeo que eu vi do Barbudinho lá no Rio Grande do Sul falando que todo mundo vai ganhar uma casa. Que bom, que bom. E você vai olhar os comentários, um monte de boboa xeraxira. É isso aí, esse é o Barbudinho, não fica andando de jet ski igual o Sida, cara. Como que é fácil fazer política nesse país, gente? Como é fácil? Cara, vai lá, abraçam as pessoas, fingem que é bonzinho, jogam um colírio no olho pra me mostrar que tá segurando o choro, né? Pro olho ficar vermelho. Ou então até força aquele choro assim, só pro olho ficar vermelho. Palagra, mas não quer ir pra dizer que tá segurando o choro, tá sendo forte ali com o momento. Mas não é nada disso, né, gente? Nós sabemos que é um teatro, mas a massa esmagadora cai, cara. Você vai ler os comentários, você fica de boca aberta, porque o povo é boboa xeraxira. Então, o nosso primeiro assunto do dia que vem do Judiciário. A nossa primeira informação é a seguinte. O ministro André Mendonça foi escolhido pra ocupar a vaga de Alexandre de Moraes no TSE. A eleição foi feita de forma simbólica, já que as vagas na corte eleitoral seguem um rodízio entre os próprios membros do Supremo Tribunal Federal. Depois do anúncio, Mendonça agradeceu aos colegas e fez elogios à gestão de Moraes no TSE. Veja só. Não posso deixar de consignar expressamente meu respeito à Vossa Excelência, minha consideração e amizade por Vossa Excelência, mas até mais do que isso, de modo específico, meu registro da gestão exitosa de Vossa Excelência à frente do Tribunal Supereleitoral, conduzindo o Tribunal em tempos onde, por vezes, algumas turbulências, vamos dizer assim, alguns questionamentos e Vossa Excelência, com muita firmeza e competência, fez à frente do Tribunal Supereleitoral o meu registro e o meu reconhecimento. Agradeço. Obrigado, gente. Assisio, citando como exemplo, você falava que é necessária uma certa tolerância em relação ao posicionamento dele, porque exerce um cargo executivo, então não é alguém que vai poder se posicionar livremente sobre qualquer assunto, que ele tem que escolher muito bem as batalhas onde ele entra, que tem que ter um planejamento estratégico em relação a tudo e qualquer movimento que ele faça. Será que esse mesmo raciocínio vale para o caso do ministro André Mendonça? Ou é uma situação diferente? Como é que você analisa? Então, é uma situação similar, mas tem suas diferenças e mesmo no caso do Tarsísio, que eu coloquei exatamente da forma que você disse, Vitor, eu não o eximi de responsabilidade por um equívoco grave. Eu reconheço que a gestão de uma cidade ou de um Estado, o mais rico, no caso dele, da federação, precisa ser a prioridade, então ele não tem que entrar em todas as batalhas ou em certas batalhas culturais, ideológicas ou coisa assim, mas quando ele foi, por exemplo, para aquilo que ficou conhecido como Gilmar Palusa em Lisboa, elogiar o STF como guardião da Constituição, aquilo para mim foi um baita de um deslize. Eu sempre tenho dito uma frase que eu repito aqui agora, existe uma linha tênue ou uma região cinzenta, pelo menos, que separa o pragmatismo da adesão. Excesso de pragmatismo parece adesão, parece colaboracionismo. Então, o caso do ministro André Mendonça é escancarado. Ele não é gestor de uma cidade ou de um Estado, não há nenhuma razão, nenhum motivo para ele fazer esse tipo de aceno humilhante. Isso é terrivelmente decepcionante. Ele podia virar e agradecer e falar, vamos tentar fazer uma gestão imparcial e focar nas regras do jogo, mas não, ele teve que, ali bem ao ladinho, enaltecer a figura de alguém que está perseguindo a direita, perseguindo conservadores que têm ainda prisões políticas no país por responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, canetada dele, um caso exemplar, completou 100 dias, Felipe Martins, sob tortura, basicamente. Alexandre de Moraes não merece elogios, nem protocolares. Ele merece críticas muito enfáticas, mas se a pessoa tem algum receio, quer parecer de alguma forma mais isenta ou tem uma estratégia de comer mais pelas beiradas, pelo menos fique quieto, não abra a boca. Agora, tecer elogios, como o ministro André Mendonça teceu ao Alexandre de Moraes, à frente do TSE, com essa gestão que nós vimos, totalmente partidária, onde o TSE foi um árbitro que jogou junto com um time, marcou pênalti indevido e mostrou claramente um viés, isso para mim é uma decepção enorme. Então, o que esperar agora do ministro André Mendonça? Eu espero mais do mesmo, eu não espero nada muito mirabolante, ele faz parte desse sistema e é um sistema que é partidário nas suas instituições que deveriam ser de Estado, imparciais, que vem perseguindo conservadores. Eu não quero nem ser leviano aqui, Vitor Brown, mas quando eu vi esse discurso, eu fico pensando, porque eu estudei muito comunismo e tudo mais, a gente sabe que existe o compromate. Tem alguns jornalistas, por exemplo, que o grau de adesão só pode ser explicado por algum tipo de chantagem, porque são mudanças de 180 graus. Alguns caras que diziam assim, país dos petralhas, e hoje são os tea leaders dos petralhas. São coisas muito estranhas, a gente sabe que eles funcionam à base de dossiê, chantagem e tudo mais. Eu me pergunto, com toda honestidade, André Mendonça estaria sendo chantageado pelo sistema ou esse tipo de elogio descabido é apenas vontade de se humilhar perante o país mesmo? E você, Fabinho, o próprio Moraes fica constrangido com as palavras do André Mendonça, parece que ele próprio fica sem reação porque não esperava ouvir aquilo, porque fica constrangido diante daquilo que o sucessor dele está falando. Você teve essa impressão também, Welton? E o que achou do gesto do Mendonça? Bom, o gesto do Mendonça é extremamente preocupante, porque nós vimos alguém aí que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que por sua vez sofreu aí nas últimas eleições justamente por conta de perseguições políticas perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes e outros ministros, e aí vem o ministro André Mendonça e diz que ele tece elogios em relação ao Alexandre de Moraes. E eu acho que é muito difícil a gente falar desse processo em que o André Mendonça entra no TSE, sem lembrar também da inelestibilidade do presidente Bolsonaro, que aconteceu pelo simples fato dele ter se reunido ali numa embaixada, coisa que não aconteceu com a própria presidente Dilma Rousseff, que teve lá a questão do impeachment. Então, assim, nós temos visto aí ao longo dos anos muita coisa no Brasil em que o direito já não é mais seguido, que tem agora em jogo questões políticas, indicações políticas, que aqueles que indicam são quem decidem o que é o direito. E isso é muito preocupante para a sociedade brasileira. Se nós não temos um Estado de direito, que Estado e que nação nós iremos para o futuro? Lembrando também que a questão da própria inelestibilidade do presidente Bolsonaro teve também a substituição do relator do processo, que foi o Benedito, que foi substituído pela outra ministra, que também saiu lá do TSE. Então, eu acho que os apoiadores do presidente Bolsonaro veem isso, esperavam isso, como algo no futuro, tentando perceber se haveria aí uma possibilidade de se revertir dessa inelestibilidade. Os votos foram de 5 a 2, subindo o André Mendoza. Poderia existir aí a possibilidade de ser um 4 a 3, e tem aí a substituição da ministra que substitui o desembargador Benedito. Vamos ver se isso aí pode ser revertido no TSE. Eu, particularmente, acho muito difícil, tendo em vista que a própria ministra que substituiu o desembargador, o Benedito, foi nomeada pelo Lula lá como ministra do STJ e também agora sobe para o TSE com indicação do presidente Lula. Então, eu acho que esse fio de esperança que os apoiadores do presidente Bolsonaro tinham aí, infelizmente, não será possível. Esperamos, pelo menos, que se cessem aí as perseguições políticas, ideológicas, e que o TSE volte a ser um sistema jurídico e não mais voltado para apoiar aqueles que os indicaram ali para estar naqueles cargos. Muito bem, quero agradecer muito ao Elton. Elton, falando mais sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente aborda agora um aspecto econômico importante. O agronegócio, Gaúcho, diz que a importação de arroz não era necessária e critica a decisão do governo. A gente teve essa notícia alguns dias atrás. O governo federal não soube para importar arroz com a preocupação de que haja desabastecimento aqui no Brasil porque as lavouras do Rio Grande do Sul foram castigadas. Mas o agronegócio Gaúcho disse que essa medida não era necessária. Essa avaliação é do presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira. Ele criticou a medida em uma entrevista que deu à CNN Brasil. Atualmente, cerca de 70% da produção nacional do grão vem do Rio Grande do Sul e está sendo assolado por alagamentos. O governo editou uma medida provisória para importar 104 mil toneladas de arroz. Constantino, o que achou dessa medida, você enquanto economista, o que achou dessa decisão do governo de importar arroz com receio do desabastecimento? Eu concordo que não era necessário e digo mais, está tudo ervado de politicagem também, de ideologia e de algum interesse que parece obscuro, Brau. Não é de hoje que o PT investe numa narrativa de que, por exemplo, o arroz brasileiro vem do MSD. É menos de 1%. Então existe uma coisa aí meio ideológica. A gente sabe que o PT não gosta do agronegócio. O Lula já chamou de fascista. Então eu vi algumas pessoas aventando a possibilidade, até meio macabra cá entre nós, mas eu espero qualquer coisa de comunistas, e o PT é cheio de comunistas, de que eles querem deliberadamente ferrar o agronegócio e o Sul, porque eles associam isso ao bolsonarismo e por aí vai. Então essa importação do arroz veio com logomarca do governo, preço tabelado, olha que coisa esquisita, é um negócio fora de ordem, é muito estranho tudo isso, é muito estranho. Se faltar, porque é óbvio que pode afetar a cadeia toda produtiva, uma desgraça desse tamanho, dessa magnitude no Sul, tudo bem. E o mercado, o vídeo de regra, dá conta. O mercado dá conta. Tira é os freios do governo da frente. Reduz imposto, reduz barreiras, e a gente vai dar um jeito. Quando eu digo a gente, a iniciativa privada, é assim que funciona, em todo lugar, que funciona bem. Agora, se você for depender do planejamento central do Estado, você costuma ter ir na missão, matando milhões de pessoas, como foi na União Soviética, como é na Coreia do Norte, Cuba, que falta tudo, e por aí vai. Então, tira o governo da frente, Lula, que as coisas vão fluir. Mas me parece que ele não quer que as coisas possam fluir de forma positiva. Me parece que ele quer fazer politicagem, narrativa, ideológica, para, de alguma forma, prejudicar os seus vistos, assim, adversários, inimigos, e favorecer os seus companheiros, e alguma outra coisa mais por trás. Então, não, não era necessário nesse momento, e me parece que o motivo não é nada nobre, muito menos humanitário. Pois é, Fabi, e o próprio anúncio, ou a forma como é feita a divulgação dessa medida, também remete à política. A gente tenta escapar disso, dessa politização, da tragédia, mas parece que isso parte o tempo todo do governo. E essa medida também, porque ela foi anunciada com o discurso, sob a justificativa de que a importação era necessária, porque a inflação, e uma eventual alta dos preços do arroz, afetaria a população mais pobre, mais carente. Então, o governo tem essa preocupação com a parcela mais vulnerável da população, e por isso estava autorizando a importação do arroz. Então, até nisso, no anúncio de uma medida econômica, vem essa conotação eleitoreira, politiqueira, não, Fabi? É, além de ser piegas, é de extremo maior caratismo por parte do governo. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Voltando aqui ao assunto do Barbudinho, que vai emprestar dinheiro para o Estado. Poxa vida, cara. Enganaram tanta gente. Eles conseguiram enganar tanta gente, gente. Meu Deus do céu. Os caras são muito brabos. Não dá, gente. Não dá. A política, se o cara não for mentiroso, não consegue fazer. Se o cara não mentir, é difícil para o cara fazer política. O cara lhe emprestou 50 bilhões. Aí, no outro dia, ele chega lá falando que todo mundo vai ganhar uma casa. Papai vai dar. Papai, empreste. Ele pegou o dinheiro do povo e emprestou para o povo. Vocês estão entendendo o negócio? Vocês estão entendendo? Aí você vai ler os comentários lá. Eu sou minha mãe, né? É meu bagudinho. Esse é o amor. O outro fica andando de jet ski. Meu Deus do céu. Você imagina se é a Rede Globo. Se é o... Mas o Bolsonaro não ia conseguir mentir se ele quisesse mentir, né? Se fosse o Bolsonaro, ele não ia conseguir mentir se ele não liberasse o papel para a Rede Globo. Ele não ia conseguir mentir porque a própria Rede Globo ia falar, olha, o Bolsonaro falou que vai dar a casa, mas ele não vai, tá? Isso é um empréstimo do governo federal. É um empréstimo. Ele não vai dar a casa. Nós. igual o Pimenta. Nós. Iremos construir uma casa para cada pessoa. É o Paulo Pimenta e o Barbudinho batendo o peito. Nós. Tomara que seja, né? Quero estar enganado. Quero estar enganado e quero que seja eles mesmos que vão conseguir, que vai construir o governo federal. Será que eu estou falando coisa aqui, né? E o governo federal realmente vai construir sem ser empréstimo. Sem ser um dinheiro de empréstimo. Vai que... Vai que, pelo menos uma vez, a gente vai elogiar o Barbudinho. Porque se for, nós está aqui para elogiar, né? Nós está aqui para falar parabéns, Barbudinho. Né? Pelo menos uma vez aí você fez alguma coisa correta, né? Agora, se for empréstimo, aí não. Se for emprestar o dinheiro para o Estado, aí não. Aí não. Aí não. É emergencial. Isso é algo emergencial. E quando é emergencial, não tem essa de emprestar, não. Eu queria que liberar a verba do povo para o povo. A verba é do povo para suplir a necessidade do povo. Não para ficar viajando aí o ano inteiro em hotéis de luxo e ainda reclamam, né? Ou como eu queria comer um arroz igual aos pobres. Está lá comendo picanha, comendo tudo picanha com folhas de ouro, né? Pelas coisas fixas que a gente nunca ouviu. Nunca viu. Só ouve falar, né? Igual o caviar. Aí chega no microfone. Na hora que ele pega o microfone, eu não gosto de comer essas comidas de hotel chique. Eu queria comer comida normal. Mas não é onde que ele come comida normal. Porque lá no palácio, lá tem uns 300 teraheites de empregado. Um para fazer cada dia uma comida diferente, né? Para o cara não enjoar da mesma comida todo dia. Como? Aí não, barbudinho. Aí não cola, né? Essa aí, fingir que é humilde, não cola. Você tem que ser. Não fingir. Você vê os vídeos do cara, né? Tudo aqueles vídeos programadinhos. Ele sai da porta e vem andando e o cara vai acompanhando ele. Aquela coisinha teatral, né? Já o ex-presidente, não. De qualquer jeito. Ia falando de qualquer jeito. De qualquer momento. Tem que ensaiar. Ensaiar as falas. Aí a câmera foca nele assim. Nós vamos te trazer uma casa. Vem aqui no ombro do papai. Meu Deus. Se vocês não viram o vídeo, esse vídeo, caça aí na outra plataforma lá do TIC. Procura lá que vocês vão ver o barbudinho lá todo emocionado. Todo emocionado. Mas, ó, para isso aqui, ó. Para isso aqui. Para financiar as paradas aí. Não é empréstimo, tá, gente? Não é empréstimo. É financiamento mesmo. O cara já vai lá, já... Toma aqui a... A grana sem o... Com o risco gigantesco do Brasil não receber nunca mais, né? O risco do mesmo jeito aí de... Vocês sabem aí, né? Alguns milhões para um país aí que até hoje... Até hoje o Brasil não viu a cor desses bilhões de reais. E provavelmente nunca verá, né? Lula quer ajudar projeto que avista na Venezuela mas descobre que em Embaixada só tem quatro pessoas. É... Esse dia mandou aí um avião cheio de... de comida para... Não é que eu sou contra ele mandar, né? Esses aviões cheios de comida para algum lugar. Mas eu acho que primeiro lugar você tem que cuidar da sua família, né? Da sua casa. Depois você conseguiu manter sua casa bem sustentada. Daí você vai partir para tentar ajudar outras pessoas. Primeiro é os de casa. Depois é os outros, né? O brasileiro ele tem esse mal, né? Não só o Barbodinho mas o brasileiro tem esse mal aí de esquecer os seus e se preocupar mais com os dos outros. Tomou gosto, candidato de oposição Amaduro informa que vai fazer comício e preocupa governo venezuelano. Rapaz, corajoso esse cara aqui, né? Homem de coragem. Homem de coragem. E para acontecer alguma coisa ali é daqui para ali, né? O povo aí não tem dó não. Relator volta pela cassação dos mandatos de Cláudio Castro e vice. Deputado troca um bofete. É, tem muita coisa não, né gente? Vamos encerrando por aqui. Não saia sem deixar aquele likezão. Se ainda não for inscrito ajuda a gente aí. E aí E aí E aí E aí